É isso aí, rapaziada! Você que me acompanha aqui no canal, Gustavo Henrique dando choque. Muito obrigado pela moral, as mensagens de carinho. Você se inscreve aqui no canal, é muito importante. Chegando à marca dos 40 mil inscritos, mais um manto sagrado, camisa oficial do Flamengo pra você dar aquele like esperto, aquele like maneiro, ativa o sininho, que é importante. Galera, eu coloquei no título Bomba do Flamengo, por quê? Porque eu trago pra vocês que existe uma possibilidade muito grande nesse momento de uma junção de chapas no rubro negro entre Rodolfo Landim e Ricardo Lomba. Ninguém vai admitir abertamente essa possibilidade. Só que o que acontece? O nome de Ricardo Lomba é um nome muito benquisto por todas as correntes no Flamengo. Por tratar-se de uma pessoa extremamente rubro negra e de bom trato e de bom trânsito entre todas as partes. Então, não está descartada essa possibilidade. Com o passar do tempo e com os resultados no futebol, a chapa de Lomba está perdendo um pouco de força. E a chapa de Rodolfo Landim vem crescendo nesta reta final. Ainda falta bastante tempo para a eleição no Flamengo, pouco mais de 25 dias, Mas esse cenário vem se desenhando. Não estou aqui querendo dizer que vai acontecer, mas o cenário é positivo. Inclusive, já aconteceu uma conversa de integrantes da chapa de Ricardo Lomba com integrantes da chapa de Rodolfo Landim para uma composição. A chapa de Lomba pediu quatro vice-presidências. O pessoal da chapa do Landim acha que é muito e não ficou satisfeita. Porque a chapa do Landim tentou uma composição lá atrás com a chapa da situação e não teve acordo. Nesse momento que o cenário está um pouco mais favorável para a chapa do Landim, não está descartado o acordo. Porém, a chapa de Landim entende que existem muitos participantes da chapa do Lomba que não merecem a oportunidade de continuar no comando do clube. Para você que está me acompanhando, eu estou querendo dizer, estou sendo bem didático. Existem dois grupos, mas na verdade, esses dois grupos brigam pelo poder, mas não é uma briga igual no Vasco, no Fluminense e em outros muitos clubes. que, em muitas vezes, o clube ficou em segundo interesse. O primeiro foi brigar para entrar no poder. Os dois grupos que brigam pelo poder do Flamengo são grupos civilizados, de pessoas do bem, que têm por objetivo o crescimento do Flamengo, dando sequência à linha que Eduardo Bandeira de Melo implementou dentro do clube. É evidente, com ajustes. Bandeira, todos sabem, não foi perfeito. O futebol do clube deixou a desejar. O Flamengo investiu mais de um bilhão de reais só nesses últimos três anos e não conseguiu o retorno de títulos programados. Esse é o calcanhar de Aquiles nesse momento para a próxima gestão. Fazer um futebol vencedor. Você, torcedor, que está preocupado com relação à formatação do elenco, pode anotar o que eu estou falando e me cobrar depois. Independente da chapa que vai ganhar o processo eleitoral do Flamengo, uma limpa será feita dentro do departamento de futebol. Existe uma insatisfação geral da diretoria, da situação da oposição, com o rendimento dos atletas dentro de campo. A partir de 2019, o Flamengo terá uma cobrança dura, uma cobrança firme dentro do departamento de futebol. Quem irá encabeçar essa cobrança? Hoje, eu já posso praticamente afirmar para vocês que será Marcos Braz. Ele deve ser confirmado como vice de futebol. É evidente que, por não ser um cargo remunerado, precisa de um profissional o tempo todo lá. Será contratado um diretor de futebol com experiência no mercado. Quando surgiu o nome de Alexandre Matos, esse nome é realmente considerável, mas ainda não se tem um nome de consenso, um nome fechado. Entre as principais mudanças, e isso, galera, eu estou falando dos dois lados. É a fala de quem acompanha o intenso dia a dia do Flamengo, na Gávea e no Ninho do Lubu. Estou falando para vocês o que sinto e o que já conversei com os dois lados. Segundo, a cobrança será muito maior dentro do departamento de futebol. Terceiro, readequação salarial. Gustavo, não se pode diminuir o salário do jogador que já tem esse vencimento no contrato. Sim, mas eu estou falando do empréstimo, da venda, da negociação envolvendo atletas. Isso tudo já está sendo mapeado. Carlos Noval é um dos nomes de consenso dentro do departamento de futebol. Eu não digo para assumir o comando, para continuar dando as cartas, como dá nesse momento, mas para ser um funcionário do Flamengo, como era até ter chegado no cargo de diretor de futebol. Mas existe um consenso de que ele é um bom profissional, mas na situação envolvendo o pulso firme, a cobrança do dia a dia que ele deixou a desejar. Então, sairá do cargo de diretor de futebol e continuará ajudando naquela ligação de base com o elenco profissional, da conversa dos garotos. Mas o contexto, o conteúdo forte mesmo, será de fato esse pulso firme no departamento de futebol. Esse elenco do Flamengo, que na minha visão ficou acomodado durante todos esses anos, pode se preparar, porque o bicho vai pegar independente de quem vencer. Isso irá mudar. Então, a bomba que eu trago para vocês é essa possibilidade de junção entre as chapas antes mesmo da eleição. Existe essa possibilidade. E o nome de Lomba é muito bem visto na chapa do Landim, como o nome do Landim é muito bem visto na chapa do Ricardo Lomba. É evidente que existem desencontros variáveis. A chapa do Lomba acha que o Landim é um bom nome, mas tem fulano, fulano daqui, fulano dali, que não pode vir para a chapa em caso de vitória. E na chapa do Landim, todos entendem que o nome do Lomba é um bom nome, porém, existem pessoas que não podem participar da gestão. Todos esses detalhes começam a ser analisados nesse grande tabuleiro, e é por isso que eu coloquei o título Bomba no Flamengo. Sobre o novo técnico, essa situação envolvendo Flamengo, Abel, Renato Gaúcho, que o Flamengo pode ficar sem os dois, não acredito, torcedor. E eu vou dizer para vocês o porquê. O Abel Braga não quer deixar o Rio de Janeiro. Ah, mas você disse que o Renato é o nome do Lomba. Sim, o Renato é o primeiro nome do Lomba. Mas, nesse momento, a situação está complicada. Eu não descarto um acerto conjunto, uma ligação ainda esta semana do Landim para o Lomba, ou do Lomba para o Landim e a conversa ser nesse tom. Ó, vamos brigar nas urnas dia 8 de dezembro, mas vamos fechar aqui um nome de consenso. Qual o seu nome? Abel. E o seu? Renato. Ah, mas o Abel é melhor. Então qual vai ser? Ah, vai ser o Abel. Tá, então vamos marcar um encontro e ligar para ele. Porque eu percebo, nessa disputa eleitoral no Flamengo, que a instituição será preservada. Ficará acima de tudo. O que será mudado? Será o conceito dentro do departamento de futebol do Rubro Negro. Para a cobrança e para o que você, torcedor, para o que eu aqui do outro lado mais quero, é ver o Flamengo campeão. Aquele forte abraço, continue se inscrevendo. Aqui no canal Gustavo Henrique dando choque, você sempre ficará muito bem informado por dentro de tudo que acontece no Flamengo em tempo real. Aqui o meu compromisso é sempre com a verdade. Se inscreva, dá aquele like maneiro, ativa o sininho e espalha para todo mundo. Canal Gustavo Henrique dando choque. Qualquer momento eu volto, galera.